Tudo aqui tá dentro dessas duas mochilas, tem a barraca, aqui, eletrônicos, roupas da Andressa, a gente tá levando essa panela, negócio aqui pra acender, nesses pós de hidratação, sneakers, nem comecei. Começando o dia aqui, tem esse camping aqui, ó, bem no começo da trilha, chegamos no início da trilha. Agora a gente vai começar o primeiro dia da Lycian Way, que é o caminho dos Lycius, que era uma população super antiga que tinha aqui, inclusive eles chegaram até Ser Independente. O caminho inteiro tem mais de 500 quilômetros, vai daqui de Olo Deniz até Antalha, mas a gente só vai fazer um pedacinho, a gente não vai fazer tudo não. Vamos embora, começar essa trilha, porque tem muita estrada pra pegar. Olha, a gente nem tá muito no alto aqui, né, a gente tá numa cidade intermediária, que é o Vadik, aí dá pra vir um pouquinho da praia. E aqui começa a trilha mesmo. Descendo, vai pra praia, e subindo aqui, é a trilha. Vamos lá. E olha aqui, deve ter uma noção melhor do teleférico. Vai lá, pra próxima. Ah, tem toda a sensaçãozinha ali no telefone, que é o que foi lá. Oiê! Eita! Fui falar oiê. Ok, tá, ok. Oiê, bonitinho. Good night. Vai começar a subida agora, de verdade. Isso muito me preocupa. É a parte que eu tô mais preocupada, porque pelo que eu vi na internet, esse primeiro caminho tem 12 quilômetros e pouco, e é praticamente só subida. Acho que lá pro final só, que vai ter meio que uma descida pra poder chegar numa vila, mas acho que pra chegar em Olo Faralha é onde a gente vai dormir. A melhor época pra fazer essa trilha é entre... é na primavera, né, em outono, porque a temperatura não tá nem tão quente nem tão fria. Aqui o verão é muito quente, então foi quase impossível fazer, porque não chove e a temperatura chega a quase 45 graus. Aí, no inverno, fica muito frio nas montanhas. A gente tá agora na primavera, durante as noites tô fazendo uns 5 graus, mais ou menos, de manhã. Agora eu acho que deve estar uns 10 graus, sei lá. Tá um pouco frio. E de dia, acho que a máxima que a gente viu aqui, a previsão vai ser de 15 e 18. Eu acho que a gente vai passar um pouquinho de frio de noite na barraca, né, mas... Mas a gente trouxe tudo que deu. É, a gente trouxe umas cobertas. Eu não trouxe roupa de frio, né, só vim com esse casaquinho que eu tô. Vou ser a calça só, mas eu acho que dá pra fazer uma fogueira no caminho. Aqui do lado eu vou entender um pouquinho mais como que é, né, essa região. Essa praia de Olo Deniz, ela fica entre duas montanhas. Essa é a principal aqui, onde tem a cidade fantasma de Kauyakô, lá em cima. Aí, lá pra trás tem a cidade que a gente tava. E aqui é o Monte Babadá, aquele monte gigantesco. E a praia tá começando a tomar cor já, olha lá. Mas tá bem calmo. E aqui é a vila de Olo Deniz. Essa parte inteira aqui. E Fete fica lá, pô, depois daquela montanha, lá atrás. A partir daqui, acaba a estrada de... pra Carros. E aqui começa a trilha. Tem alguma coisa escrita aqui. Acho que não tem nada a ver com a trilha. Pela trilha, a gente sabe que tá na trilha certa. Que existem umas pedras demarcadas. Ah, achei uma aqui já. É, tem esse sinalzinho aqui na pedra. Duas litras. Uma vermelha e uma branca. Aí diz que você tá indo pelo caminho certo. Então, fica sempre acompanhando. E às vezes tem um sinal de X também. Vermelho. É o caminho errado. E aí? Agora o bicho pega. Olha o caminho que tem que vir. A seta tá pra lá, que vai descer. Sim. Não, não é pra ver o outro não. Olha o caminho. E esse, ó. Esse aqui é outro sinal. Que a gente tá no caminho certo. Eles deixam algumas pedras empilhadas dessa forma. Aí dá pra se orientar. Essa parte aqui da trilha... Hã? Essa parte da trilha aqui tá cheia de pedra. Tanto que... Com calma pra não vir ao pé. A gente não achou nossa varetinha de caminhada aqui. A gente quer uma... Natural, né? Quebrar um galho. De uma árvore. Só que tá difícil aqui. Só tem arbusto. Não tem... Nem árvore, né? Tem nada. Pra ajudar no equilíbrio, né? Depois de uns 20 minutos de subida, Apareceu isso aqui, ó. Nature Café. Acho que é o primeiro café no caminho. A gente não tomou café ainda. Vai demorar ainda, viu? É. Eu acho que não é agora não, mas... Mas a gente trouxe comida pra ir. É. Acho que é... Pelo menos tomou um chá, um café pra dar uma... Quando a gente vê que vai ter um espaço bom pra parar, a gente vai parar pra tomar café. Porque eu não comi nada, só bebi água. Flávia ainda comi umas bananinhas. E a gente trouxe umas... Umas coisinhas assim, fácil na mão. Pra seguir. A praia já tá ficando mais longe. E o sol tá começando a aparecer aqui já, ó. Já tá iluminando aquela parte ali. E tá saindo aqui de trás dessa montanha. Já tá começando a dar um pouco de calor. Já dá pra tirar o casaco. O quê? Ros... Adade. Deu quilômetros. Deu quilômetros. Quase de mil... 75? É. Menos de mil. Menta aqui, né, amor? Achamos uma cisterna aqui, eu acho. Um pocinho. Ui. Esse é ponto de água. Tem aqui, ó. Água aqui dentro. Tem? Tem. Não dá pra ver, não. Pela cara. Dá pra tomar isso não, ó. Talvez com pastilha, né? É. Mas eu não sei se é nem... Tem uns lugares que tem um balde pra puxar. Tem uma... Se fosse uma corrente, você puxa. Pega o de poço. Mas eu acho que não é esse aqui, não. Tô muito bom. A gente decidiu parar aqui no poço mesmo. Pra comer, aproveitar que tem uma plataforma. Tem um espaço bom. Aí o Flávio vai preparar um sanduíchinho pra ele. E eu vou comer uns tomatinhos. Dá um café, né? Não comeu nada. De sair. Não tem mais vista aqui, né? É fácil. Vai tomar o café com a vista, né? Não tem. A gente trouxe algumas coisas aqui. Tem pão. Tem queijo, azeitona, tomate, cenoura, pepino, queijo de tipo polenguinho, banana. Deve dar pra hoje. Você tá vendo? Hoje e amanhã, talvez. Mas a gente vai parar pelo caminho pra almoçar, tudo. Acho que deve ter umas vilas aí no caminho. E aí tu fez o quê? Ela é mordida primeiro. Pão com polenguinho, mussarela e azeitona. Ficou bom? Ah, pelo menos. Foi o seco, né? Depois da cisterna, daquela paradinha que a gente deu pra comer, começou a subir mesmo de verdade agora. Tô bem inclinado. E aí? O que tu tá achando? E aí que tem muita subida. Ela já estava avisada. Calma. Olha a ladeira que tem aqui pela frente. Mas é bem sinalizado. Por enquanto, tá sossegado ainda. Primeiro dia, né? Vamos ver. Faz quase duas horas que a gente começou a trilha. Desde a hora que a gente filmou a placa lá do início até aqui. A gente já tá bem mais alto. E agora tá ficando mais ainda. Vem Grim. E esse primeiro trecho aqui da trilha, ele vai dos 300 metros até os 800. Os 800 metros é o máximo. Mas não quer dizer que vai nem a reta, né? Ele vai, sobe, desce, sobe, desce. E zigue-zagueando a montanha aqui. Começando a ficar um pouco cansativo. Faz tempinho que a gente começou. Mas eu acho que a gente finaliza em umas seis horinhas. Cinco, seis horas. Eu acho que a gente consegue chegar lá. Esse é o primeiro dia, né? Eu vim fazer a trilha nessa época do ano. É legal porque quase não tem gente fazendo. Aqui. Então a trilha é só sua praticamente. E dá pra acampar em qualquer lugar, né? Acho que a primeira noite a gente vai acampar. Mas tem um lugar parecido com esse aqui, assim. Só que tem umas partes que tem umas clareiras abertas. Então dá pra colocar a barraca, tem mais espaço. Mas é bem seguro. Em relação à violência, tudo. Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que a gente chegou no segundo texto da trilha, acho. Porque eu vi na internet o relato de um rapaz falando que quando você chega numa árvore grande, assim, com bastante sombra, que dá pra descansar, é quando você tá no segundo texto. Até ele fala da água, tudo, se tiver pouca, pra cuidar porque ainda tem mais um pedaço. Mas... Eu acho que não. Aqui tem outro posto daquele. Esse aqui é gigantesco. Ah, mas não é o segundo texto pra faralha, não. É pra parte que vai parar de subir. Então, esses postos aqui, essas cisternas, eu acho que é só pra pegar água mesmo pra se lavar, sei lá, lavar o rosto, tomar banho. Porque não dá pra tomar, não, essa água. Água escura, tem uma escadinha aqui, improvisada. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Subindo de mochila aqui não dá certo, né? Sei não, a gente tá vazio. Tá caindo, mas tá bem... E agora, como eu volto de mochila nas costas. Aqui é um dos lugares que a gente falou que dá pra acampar, né? Fazer o campo selvagem mesmo. Tem uns lugares de camping pra estrada. É na casa de alguns moradores locais. Tem a campanha do quintal. Só que esse aqui é um dos... Você pode estender o barraco e ficar aqui. Passar a noite, de boa. Só que... Não é aqui que a gente vai ficar, né? Tem um negócio aqui. Parece que começaram a construir um... Alguma coisa, é. Mas tá largado. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem pra cá, desse lado. Eu subi as pedras aqui, ó. A vista toda, quase toda da praia. Se eu não for muito lá pro fundo não, que eu tô com mochila nas costas, né? Então... Perigoso. Tá tudo certo. Agora, com o meu... Com o meu arrume de escoteiro aqui. Mano, poderia ser do exército fácil. Ser escoteiro aqui. Ai, tu não é. Ali na frente tá a estrada pra subir pra montanha, pra ir lá pro topo, pra soltar de paragliding. E ali tem mais um. E tem mais um aqui na frente. Não sei se vai dar pra ver. Mas olha a vista que a pessoa tem. O caminho inteiro tem essas demarcações aqui, ó. Até agora a gente não se perdeu, né? Tem umas partes ali que ficou... Que a trilha ficou um pouco mais... Larga. Aí a gente ficou em dúvida pra que lado que a gente ia ir, mas... Sempre tem uma marcaçãozinha dessa. Tem muita seta também ali, a demarcação. É, tem seta, tem coisa escrita. Agora são quase dez e meia e olha a coloração da água. O sol já tá batendo bem em cima. Aí dá pra ver, ó. Aqui é bem clarinha. A praia de Holodenis e aqui atrás é a Lagoa Azul, né? A famosa... Na verdade é o braço do mar que entra e forma essa lagoa de água salgada. E já tem alguns paragliding voando aqui. Não dá pra ver, não tem muitos. Como a gente tá na época de frio. Quase não tem, mas no verão normalmente fica uns cem no céu. Cem, duzentos ao mesmo tempo. A gente chegou nessa parte aqui que tem esse caminho. E tem esse caminho pra cá. Só que aqui tem um X, ó. Dizendo que não é por aqui. Tá meio apagado. Mas tô mostrando. Ali tem o outro marcando que é pra lá. É. Pra quem tá descendo consegue ver bem claramente. Pra quem tá descendo consegue ver um outro. O vermelho e branco. E pra cá não... É, tem outro marcando também aqui, ó. Tem? Que é pra cá, ó. Ah, ó aí. Não tinha nem visto. Bem difícil de se perder. Você vai concentrado, olhando pro chão pra onde vai pisar. E às vezes quando levanta a cabeça eu não acho a sinalização, mas sempre tem. Quando a gente para assim, a gente vê que sempre tem. Aqui ficou um cruzamento. Porque tem o caminho pra lá. O caminho que a gente veio. E tem esse daqui. Aí eu fiquei na dúvida se a gente seguiria em frente. Ou se a gente subiria. Aí tem essa sinalização aqui com pedra. E tem mais outro ali na frente. É, e não tem os riscos aqui, né? É. Aqui não tem a pintura. Então, dá pra saber que é por aqui que tem essas pedras empilhadas. Essa parte aqui a gente entrou. Tá entrando pra dentro já, assim. Saiu um pouco lá do... Da beirada da montanha. Aí chegou essa placa. Cadê? In Yery. Tiesme. Baixe. Café. Liga aí pra pedir o delivery. Ali, ó. A estrada do Bobadá, né? Acho que é. Acho que é, sim. A estrada passa aqui, ó. De carro. Também. Bem pertinho. Ah, quando eu saltei de parapente, eu acho que eu vi essa parte aqui. Foi? Que era uma parte bem plana, assim, e clarinha. É, que dá pra ver a trilha de boa aqui. Pega, duro aí pra lá. O que eu vou falar? O tempo. A gente chegou aqui nessa placa. Finalmente falo a distância. No próximo café. Esse Rallyus Café. Bebidas quentes e geladas. E gozleme. Gozleme é aquela panqueca turca que vem com queijo dentro, com finafre. A gente tem que seguir reto. Só que aqui tem uma estrada que conecta a estrada que sobe pro monte. E aqui tem alguma coisa. Tem como se fosse um negócio de energia elétrica ali. Aí não sei se tem alguma casa, alguma coisa aqui. Mas a gente tem que seguir pra cá. E tem aqui as pedras empilhadas mostrando mais uma vez o caminho. Passou uma pessoa aqui agora também. Até agora a gente só viu três pessoas no caminho. Tem um negócio ali no pranço também, coberto. O que é aquilo? Plantação de alguma coisa? Deve ser alguma casinha de alguém. Negócio de guardar de segura bicho. Olha lá um monte de bode. Eu acho que ali é uma casa. Olha, tem boi ali também. É que tem os cocôzão. Deve ser de boi. Tem tipo uma casa de contêiner ali. E aqui na frente tem umas cercas com uns plásticos assim pra cobrir. E tem um monte de bode de vaca. Deve ser pra tipo guardar os bichinhos. E a pessoa deve morar ali talvez no contêinerzinho. Uma casinha bem bonitinha até. E aqui na frente a vila já começa. Aqui ó. Mais uma plaquinha. Fala aqui. Patara Green Park. Tem restaurante, camping, praia. Deve ser descendo lá pro... E tem tudo, né? Tem caravã pra acampar. Quem vem de carro. Tem Wi-Fi. Tem banheiro, TV. Essa trilha aqui que a gente tá fazendo. É uma trilha bem fácil assim, eu acho. Comparada com outras, né? Pelo mundo. Porque tem muita coisa pelo caminho. Quem não quiser acampar pelo caminho pode... Ficar nas pousadinhas que tem. Tem pousada de luxo no caminho. Alguns lugares. Só que também tem alguns trechos que não tem nada. Você vai ficar... A gente não vai passar por essa parte. Só que tem alguns trechos da trilha que você fica três dias sem ver... Praticamente nada. Então você tem que ir preparado. Levar água pra esse tempo todo. Tem que levar comida. Mas eu acho que 90% da trilha tem coisa pelo caminho. É lugar pra se hospedar. Tem restaurante. Então não precisa trazer nada. Praticamente, assim, né? Lógico que trazer o básico. Só que... Não precisa vir aqui nem nós, né? Porque é muito cansativo carregar essa mochila cheia de coisa. Aí aqui eu acho que é a estrada. Não sei se é a mesma que passa ou não. Que vai lá pra cima. Tem essa parte aqui bem plana. E ali tem um penhasco. Deve ter uma praia aqui pra baixo. Só que isso aqui eu acho que tem construção ainda. Na verdade vai ser abandonado, né? Pararam as obras. Então não é uma vila. Acho que ali do lugar que a gente viu ainda falta um tempo pra chegar. Ah, tem mais gente ali, ó. Tem a galera acampando. Agora a gente deu uma parada aqui. Na parte que a gente achava que era uma vila. Mas na verdade não é. Tem um monte de casa em construção. Acho que até algum hotel, alguma coisa assim. Tá com cara. Com a estrutura. E se liga nessas imagens aqui que a gente vai mostrar. uma vastura que a gente vai ver sejou não tem em destrução. Olha só. 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 A gente parou ali pra voar com o drone agora, aí apareceu uma galera, essa parte aqui é bem aberta, como se fosse uma estrada mesmo, acho que passa carro aqui Olha, tem um campzinho aqui, é, tem um motorhome pequenininho Olha as balaiadas passando Deve ter alguma vista boa, muita fecha A gente tá aqui no meio da montanha e é cheio de oliveira aqui, essa aqui é uma grandona Ainda não tá na época né, acho que lá pro meio do ano começa a aparecer azeitonas Aí tem mais pra cá, ó Que que é isso aí? Parece uma casinha container É, tem um banheiro aqui ó Olha o banheirinho É, eles ficam naquelas telhas assim né É, o pessoal mora, acho que mora aí Tem uma parte ali que eles fazem a plantação de alguma coisa Aqui deve ser a parte do bicho também É A gente sobra tudo com plástico assim pra dar uma sombrinha pro bicho também Porque no verão aqui o bicho pega viu No verão aqui a gente pegou quarenta e poucos graus É muito quente e muito seco Aqui agora a gente tá na primavera, eu tô achando já seco, a boca fica seca rápido Até que eu não bebi muita água não mais Dá pra sentir assim o clima mais É Pesado E aí 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 Pra vocês terem uma noção da altura que a gente tá A gente já tá alto aqui né E olha o que tem ainda Dessa montanha Gigantesca O teleférico tá lá É, o teleférico vai até lá em cima Agora são 11h20 E a gente chegou na primeira de vilarejo aqui no caminho Finalmente a gente vai tomar café da manhã A gente não tomou ainda Tem uns cafés aqui Acho que restaurante, tudo Só que tem que descer essa ladeira aqui ó Tá meio escorregadinha Tem um cardápio ali Falando que tem menu aí Tem vários tipos de brasileiros Que fica com a quequinha Tem café, chá Planta Só da Irã Parece que tem bastante coisa Já tô vendo a menina pegou água aqui dessa foto Fazer a comida Fazer a comida né Não duvido nada Tem água aqui Por favor Por favor Acho que é água aqui não Ah olha aqui que legal Aí andamos 6km Aí andamos 6km então O do Denis O que a gente vê A gente andou 6km Tá na metade do caminho então né Aí pra Quirme, a próxima vila Mais 3 e o Monte Babadá São 5km de estrada Como tem essa estrada aqui Dá pra ir de carro né Talvez não é pra ir pro Monte Babadá 5km só Mas talvez Acho que é sim Será que é? É Ela tá fazendo o goslame aqui Ela estica a massinha da panqueca Depois assa ali naquele fogão diferentão A gente decidiu parar nesse café mesmo Apesar da gente ter visto a placa aqui Que tava falando outro nome Mas enfim A gente parou aqui Deu uma olhada no cardápio O preço tranquilo Tem coisa que tem o mesmo preço da cidade Tipo a gente tem que ter um cafézinho curto aqui 10 liras As vezes nas cafeterias lá em Antalha é 13, 15 Por aí O chá é 5 O goslame é 40 É um pouquinho mais caro Mas tem tipo até macarrão Cofta Tem tipo refeição assim Salada tudo Sopinha 15 liras só É tranquilo o preço Eu acho que os outros lugares devem ser mais ou menos esse preço também E aí A gente Agora vai tomar um cafézinho Pra poder continuar Que ainda tem metade do caminho pra frente Até agora a gente não sentiu necessidade de ter uma vareta de apoio pra fazer o trekking Mas eu achei isso aqui Porque vai ter partes que a gente desce e escorrega muito Então Como a gente achou já Falta uma com Andressa agora E a gente parou aqui pra tomar café E agora tem o pessoal vendendo umas roupas aqui O primeiro rapaz está abaixacendo o caminhão pipa Pequenininho né Mas é ali da mesma fonte que a gente chegou E aqui está rolando a feirinha de roupa Olha o bodinho É um bodinho o ovelho eu acho né Tem duas vaquinhas ali bebezinha E tem mais uma ovelhinha bebê Que bonitinho Tem um ponto de ônibus aqui Tem um ponto de ônibus aqui Tem um ponto de ônibus aqui Tem uma arrumadinha Está melhor do que o da cidade Tem um ponto de vidro Isso daqui eu acho que é a mesquita minha gente Pegou um negocinho ali em cima Mas atrás tem um parquinho bem bonitinho Um gramado com bastante sombra E ali atrás tem um banheiro Esse trajeto aqui depois do café que a gente parou Tem uma estrada que tanto é que conecta Eu acho pela parte que a gente estava Por isso que eu acho que o pessoal fala inglês ainda Tudo ali Acho que é mais barato para comer também né Não é tão caro porque não está tão isolado Mas eu acho que conecta até a estrada do Monte Babadá Aqui para cá E parece que passa o transporte público aqui Tem um ponto de ônibus ali Essa estrada daqui é asfaltada Então é diferente do resto do caminho que a gente pegou até agora Onde está? Onde está? Eu tenho que pegar outro aqui Ah é? É? É Tudo bom? É Depois que passa o café e depois que passa a parte de deslizamento, a gente chegou em uma área de bifurcação Aí tem um pessoal lá que ajudou a gente a falar o caminho certo e agora de novo tem a área de bifurcação O confuso é porque tem X, mas tem um montinho de pedra e tem tipo, as duas sinalizações no mesmo lugar Lá atrás também tem duas sinalizações, tipo, tava errado por um e tava errado pelo outro, tava certo por um e tava certo pro outro E aqui é a mesma coisa, tem um X ali, tem um X que tá falando que não pode dobrar Só que aqui em cima não tem nenhuma falando que é o caminho certo Ai, quem quiser tomar uma cerveja no meio da trilha, tem essa cafeteria aqui, um batim café Tem suco, tem mercadinho, se tiver com pouca água deve ter aí Tem um monte de coisa Minha gente, eu tô passada aqui e aqui tem uns casarão, tipo, não casarão vai Mas eles chamam de vila, que é uma casa que fica no alto assim, tem uma visão massa assim Olha isso aqui E tem tipo um jardinzinho, tem um negócio coberto na frente, tem um casal Imagina a vista que não tem daqui, agora deve ter uma vista melhor daquela casa lá no topo ainda Mas é muito alto já Depois de passar a estrada E olha aqui ó, tem mais uma fonte de água Mesmo que não dê pra tomar água, acho que dá pra ferver essa aqui Essas águas que tem aqui Dá pra usar pra tomar banho também né Ó, tá limpinha aqui pelo menos É, então tem umas que eu acho que são mais... Acho que dá pra ferver Dá pra lavar coisas também, lavar roupa se precisar Deixa eu ver se é gelada Vai tomar banho aqui? Nossa, dói na mão e imagina o corpo como não deve ser gelada Olha quanto lixo aqui gente Cabe tudo Galera é um porquinho hein Aqui tem um negócio ali que dá pra ficar, tem a ponte de água e tem um banheiro Olha aí o banheirinho Banheiro público aqui ó Ah, muito fácil a trilha, muito fácil Faça quem faz com a agência Já achou que ia ter aqui no meio do mato? Faça quem faz com a agência, que vem sem bolsa, que vai ficar em hospedagem Parou ali, o pessoal tomou sopa, aerã, salada, deve ter refeição, um monte de coisa Ninguém precisa fazer fogueirinha e nada Olha os hotelzinhos de boa, vila fiores Chegou aqui nessa parte Faltam 4km eu acho pra Faralha Que é o nosso ponto final de hoje Será que a gente vai parar no café pra comer alguma coisa agora? Já foram 8 A gente chegou aqui no Vilarejo de Quirme Que agora foram 5 horas de viagem Esqueci É, 5 horas e depois da parada que a gente deu no café Foram mais 1 hora e 15 eu acho até aqui De caminhada A gente tá vindo bem devagarinho, porque a gente tá filmando tudo Tem que tirar foto, parar, voltar e... Mas pra quem vem mesmo pra fazer só o trekking é bem fácil Pra quem fica em hotel é mais fácil ainda Porque não vai trazer esse peso todo, não vai trazer tanta mochila Vai trazer uma garrafa de água Conseguem comprar mais pelo caminho Foi uma coisa que a gente teve dúvida Porque a gente achava que... A gente sabia que ia ter água e mercadinho, lanchonete e coisa assim pelo caminho Mas a gente achava que ia ser muito mais comprido Porque na internet tem um lugar que fala, um site lá que fala Pra ter 5 litros de água pro começo da trilha Então tipo, quando a gente chegou na árvore grandona lá Ele já dizia, olha economize água e não sei o que Só que a gente tá ainda com uma garrafa vazia Uma tá acabando Cheia né? É, mesmo assim a gente trouxe quantos litros de água? Trouxe 3, 4 e meio 5 litros e meio pros dois E ainda tem água pra caramba sobrando Bom dia de cozimento Tchau! E aí Depois do vilarejo de Kimi, a gente começou a descer aqui, só que está meio difícil essa parte, que é cheia de pedra solta, e eu só estou com um bastão aqui que está ajudando um pouco, só que o nosso tênis está muito gasto, não foi feito para esses trequings. Ah, e lá em cima também, outra parte com o deslizamento, alguém apareceu aqui. Olha que bacana, olha, dá para esquentar um chá ali. Dá? Dá, tem até panelinha ali, tudo. Será que tem água quente? Deve dar para cozinhar, ali tem um fogão também, acho que deve ter que pagar, né? Acho que você pode comprar ali com ele, porque tem café, tem um negócio de fazer café, tem um bagulho de deixar. Chaleira, né? Mais uma fonte de água também. Ali a chaleira que ela estava falando. Aqui é a casa de alguém, eu acho, só mesmo. É, aqui está um riachinho. Depois dessa longa descida, escorregadia, a gente veio lá de cima. Lá é a vila de Quirme. A gente vai continuar aqui, falta uns dois quilômetros, três, para chegar. A gente vai passar no Butterfly Valley primeiro, depois chega o caralho, né? Olha quem está aqui na pista. Oi, que é tão lindo. Grandona. É só o casquinho. Cai. Ele está cheio de espina, meu amor. Ele me solta. Olha o palavrão. Caiu e ainda me pede para filmar. Eu subi agora. Eu quero me levantar, que está confortável aí? Está buchinho aqui. Pesado. O caminho aqui está bem... Está com bastante pedra e escorregadio também. Olha isso. Vamos embora. Tá. E aí? A gente chegou nessa placa aqui agora, a Líndia vai ser o terceiro dia que a gente vai chegar nela, só que acho que tem um atalho pra lá, sei lá, pra ir, só que a gente vai pegar esse caminho aqui que a gente vai parar em outro lugar antes. Não é nem talvez que tenha atalho, é porque a gente vai, a gente quer descer pra Kabaki, quando a gente sai de faralha tem dois caminhos, aí um você desce pra praia de Kabaki que a gente quer descer, quer conhecer, quer aproveitar um pouquinho, dar um mergulho, e tem outro que vai por trás da floresta, e aí eu acho que talvez esse caminho seja mais, talvez mais rápido, ou porque, sei lá. A gente parou aqui pra tomar uma sombrinha, aí tinha uma senhorinha plantando assim, tem um pé de limão maravilhoso, ela deu um pra gente, olha que coisa linda. E aqui ao lado, tem uma pousadinha, olha aqui os quartos, e tem um restaurante também, né? E aí, quer dar uma olhada aí, a gente tem um restaurante mesmo? Vamos ver se a gente comer algo, que a gente não almoçou ainda. Olha, dá pra acampar aqui também. E aí? E aí, vamos continuar, né? Não tem comida? Vamos marchar em outro lugar. Ai, ai, ai. A gente caiu numa estrada novamente, e aqui tem um, depois dessa vila que a gente passou, Olha, tem comida aqui. Sim, e aqui tem um restaurante, e eu acho, e um mercadinho, a gente vai ver se comer alguma coisa aqui, e eu acho que tem a vista do Butterfly Valley aqui no fundo. Ah, vem de pão, ovo. Agora a gente está no Butterfly Valley, que tem uma praia bem bonita ali pra baixo, só que a gente não vai descer, porque a desida é bem difícil, tem corda pra descer, tudo é meio complicado, e com a mochila piorou. E a gente está cansado já, meu pé já está começando a doer, o ombro aqui está doendo muito, enfim, a gente parou pra comer, no restaurantezinho, o primeiro que a gente viu que tinha a placa, e tinha o mercadinho, e a gente pediu um omeletezinho, pediu um frango, um batateca preta e tal, vamos ver, pra poder seguir. Faltam dois quilômetros ainda dos doze, que a gente tem em total pra chegar em Faralha, então, a gente já passou 90% do caminho, pra chegar ali já já, pra poder arrumar a barraca, acampar, comer com calma, descansar um pouco, pra amanhã. Aqui no meio que fica o Butterfly Valley, que é uma prainha minúscula, só que são 800 metros pra descer, e é muito complicado pra descer, como ela falou, e por trás ali vem uma estrada, que vem direto de Olo Denis, então, pra quem vem de carro é facinho, chega aqui, a estrada vem, controla tudo isso aqui, e a gente vai tentar sair com o drone daqui a pouco, só que a gente vai seguir a estrada pra lá, pro outro lado dele, do lado esquerdo do vale, tenta sair com o drone de lá e sobrevoar, pra ver se consegue filmar um pouco da praia. Chegou o meu prato aqui, tem frango, pimenta, grelhada, cebola, cebola, tomate, e batuta frita. Eu pedi um omelete, mas eu já dobrei, tá cheio de verdurinha dentro, e eu tô jogando um temperinho, antes que a gente decore tudo. Ó o pão. E aí? E aí? Tem um sininho aqui, tem? Tem. O trajeto aqui agora é tudo pela estrada. Tem até uma parada de ônibus, também. Agora falta um quilômetro e meio pra chegar. Passando aqui pela estrada, a gente viu essa casa de pedras, com um estilo bem antigo, e aí eu vi que do lado tem que pôr uma tumba, assim, com escrita, talvez, lícia. então deve ser da época dos liços, eles tinham a própria língua, escrita, eles eram, teve um tempo que eles foram independente, tudo como eu falei. a gente perdeu a estrada, a gente perdeu a trilha, aliás, porque a gente entrou na trilha certa, mas aí a gente foi lá só pra voar do drone, e saiu fora, achando que ia pro Butterfly Valley, que ia descer, só que na verdade não era, porque a gente não olhou no mapa. E aí a gente foi seguindo a estrada, achando que tava indo pelo caminho 7, você olha o mapa, nada, e aí quando a gente viu outra entrada da trilha, é a que vai pra Cabaque direto, então são mais 7 quilômetros que a gente vai pra Cabaque, por dentro da trilha, que talvez a gente tivesse pego essa trilha, pra poder acampar no meio do caminho, mas a gente não pegou, decidiu ir pela estrada, pra achar um caminho por aqui. E aqui não tem nada, pela estrada. É, aqui tem um monte de hotel só. Pela estrada só tem hotel, resort, não tem água de graça, e não tem lugar pra acampar. E tem confusão pra caramba. É. Agora a gente tá aqui, quase 5 da tarde, andando desde as 8 da manhã. Vamos lá. Acabou que pelo nosso erro de caminho, a gente tá tendo que andar o que a gente andaria amanhã, na trilha. Então a gente tá fazendo a trilha de hoje e amanhã, praticamente 20 quilômetros. Agora são 5 e meia, eu acho. A gente começou, era 8 horas da manhã, a gente tá destruído. Mas pelo menos a gente vai dormir num camping, eu acho. Aí, um camping pago, né? Então, que inclui janta e café da manhã. Vai montar nessa barraca, vai ter chuveiro, mais ou menos isso. A gente achou um lugar ali pra acampar, só que era legal, escondido. Só que tinha uma pedra, um pedregão gigante em cima, assim, que parecia que tava pra cair. E como tem muita pedra que rola aqui nessa parte, a gente preferiu não ficar lá. mudança de planos novamente. A gente desceu da estrada ali, aí achou essa parte aqui. A gente já tá quase perto da praia, que era pra gente ter chegado só amanhã. Eu passei de amanhã, aqui do lado. Acho que eles ficavam um quilômetro nisso. E a gente achou essa parte aqui. Acho que a galera campou bastante aqui nessa parte, porque tem alguns vestígios aqui, né? Sujeira, fogueira, tem o terrenão aqui. Então, tem os carros parados ali também. Essas coisas e... Não tem como ver o mar aqui, né? Mas o mar tá lá pra baixo. Essa parte toda aqui. Nisso. Barraca montada. O fogão também tá montado aqui já. Daqui a pouco vai ser nele. E... O jantar saindo aí. Vai fazer o quê? Sopinha de macarrão. Sopa com muito macarrão. Vai ser macarrão com sopa, pelo jeito. Tá pequeno. Macarrãozinho fervendo. Tá com pouquinho água, porque a panela é pequena e que a gente tá com uma garrafa só de água. A gente não esperava andar até aqui, quase acabar aqui. Então, a gente acabou não pegando água. Extra. Enquanto eu tô cozinhando, Flávio tá enchido o colchão. Esse colchão da gente é bem diferente. Ah, já foi. Quase 20 quilômetros. Qual a marca desse colchão? É... Climity. Ele tem essas ondinhas assim, que faz com que a gente não sinta o chão. Ele é bem fininho. Mas por causa das ondinhas a gente não sente. Não sente. Fica de joelho, vira de lado, tudo. E é super confortável. Analisando aqui, quanto marcou o relógio. Pra se focar. 23.093 passos, né? Aí eu vim olhar aqui no aplicativo. 23.000 passos. Desde as 6, 7 da manhã aqui andando. Até, sei lá, que horas são? 7 horas agora. A gente andou, parou, faz uma meia hora. 23.000 passos, 93.000. Se quiser focar, né? 23.000 passos, 93.000. 18 quilômetros. Andado hoje de mochila nas costas, subindo montanha. Acho que foi um... Foi bom até. Sem fala já. A janta ficou pronta. A gente já tá devorando aqui, porque depois de andar estudinho a gente tá morrendo de fome. Aí a gente fez um agarrãozinho assim. Acho que chama fafala, né? Borboletinha. Aí eu botei uma cenoura picada que a gente trouxe. E... Cenoura. Eu falei, cebola? Eu tô tão cansada que o negócio não tá mais funcionando, não. E aí eu cozinhei ali com a água e com o restinho da água. Eu botei dois sachês de sopa de... 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 de mochila. De cogumelo. Mas ele meio sem gosto, meio sem sal. Botei dois sachês mesmo assim, né? Ficou meio sem gosto. Nosso acampamento lá no fundo. O pôr do sal refletido na montanha. Tá bem laranja agora. Tem a lua aparecendo já. Tem esse pinheiro aqui. Gigantesco. É, a gente já deitou. Tá aqui na barraca agora. Tudo pronto. Casaquinho, coberta. Super cansados. É hora de dormir. Até a próxima... Até amanhã. Até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti